Oi, eu te chamo pra treta, te deixo pelada, te boto de quarto, te dou tapa na cara Porque nós é o trem bala, nós é o trem bala, nós foguetas piranha, nós foguetas danada Oi, nós é o trem bala, nós é o trem bala, nós foguetas santinha, nós foguetas danada Senta e quica pros prostitutos, e a bola pro bode dos pôde 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 dos pô Nós foguetas santinha, nós foguetas danada Senta aí, cica pros prostitutos E eu vou lá pro bode dos putos Senta aí, cica pros prostitutos E eu vou lá pro bode dos putos Senta aí, cica pros prostitutos E eu vou lá pro bode dos putos Senta aí, cica pros prostitutos Uma sentada, uma sentada, uma sentada Uma sentada, uma sentada Uma, uma, uma sentada Daquela nervosa Uma sentada daquela nervosa Tenta aí, fica pro seu atituto Tira a bola pro pódio dos putos Tenta aí, fica pro seu atituto Tira a bola pro pódio dos putos Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na invocação, né? Oi, eu te chamo pra tretar Te deixo pelada Te boto de quatro Te dou tapa na cara Porque nós é o trem bala Nós é o trem bala Nós foguetas piranha Nós foguetas danada Oi, nós é o trem bala Nós é o trem bala Nós foguetas santinha Nós foguetas danada Tenta aí, fica pro seu atituto Tira a bola pro pódio dos putos Tira a bola pro pódio dos putos Tenta aí, fica pro seu atituto Tira a bola pro pódio dos putos Tenta aí, fica pro seu atituto Tira a bola pro pódio dos putos Porque nós não tem bala Nós é o trem bala Nós foguetas piranha Nós foguetas danada E nós não tem bala, nós não tem bala Nós foguetas sonhirinha, nós foguetas danada Tenta e quica pros prostitutos Uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada Uma sentada daquela nervosa Uma sentada daquela nervosa Tenta e quica pros sostitutos Tenta e quica pros sostitutos Tenta e quica pros sostitutos Tchau, tchau, tchau